Não, calma aí, não, porque senão eu não sei como eu descer. Não, me quero ajudar. É depois que desce. Eu quero ir. Vai, Isabela. É, fora a cara que ele tá fazendo agora, gente. Segura aqui, Débora, de eu colocar a Isabela lá em cima. Não, eu quero subir aqui na mesa. Não, minha filha, vem, vai dar muito... vai demorar. Segura ele aqui, Raquel. Depois você é a Raquel, a Raquel não quer andar, não. Aí, Bel, depois você é a Raquel. Deu um pouquinho de água pro coitado. Ei, Mali, tô aqui na carona, hein? Não. Vai, Raquel. O cara que ele tá fazendo. Raquel, vai. Dá uma volta aí com elas. O passeio... Dez reais. Dez reais. Dez reais. Vale a pena dar de dez reais. E o Black? Black. E aí, Black? Black? They're a Black. Mais a leg.